O VED está acabando, provavelmente o último VED agora, não faremos VED nos anos seguintes, mas não se preocupe. Ano que vem nós estamos de volta e nós vamos ter muito, mas muito Don Quixote. O que temos para hoje, Sanchos e Ducineas. Hoje é o último dia do ano, eu prometo ser breve. Só vou contar aqui pra vocês um pouco do que nós vamos ter ano que vem, pra nós estarmos juntos, reunidos e aproveitarmos todas as boas letras que nós vamos ter aqui ano que vem. Se não assistiu todos os vídeos, está caindo aqui de paraquedas. Esse mês de dezembro a gente fez vídeos todos os dias, você tem aí 31 vídeos pra conferir. E no ano que vem nós vamos seguir com esse horário. Os vídeos serão às 19 horas da noite e às segundas-feiras. Nós estaremos colocando vídeo uma vez por semana, nas segundas-feiras às 19 horas da noite. E naquela sequência, resenha, em 5 minutos, vlog. Mas na última, segunda-feira nós estaremos com jornada de leitura conjunto, duas. Então, toda semana nós teremos um vídeo e na última semana do mês nós teremos dois. Com resenhas nós temos literatura brasileira, literatura espanhola, literatura uruguaia. Vamos ter vários livrinhos aí, livros, nesse período da faculdade. Vou tentar apresentar uma proposta diferente de resenhas pra vocês. Em 5 minutos nós vamos ter várias propostas, vários trabalhos, vários livrinhos interessantes. E continuaremos em maio, se eu não me engano, com essa série do Impacto e Esperança. Já temos o livro deste ano, de 2020, pra ler e mostrar pra vocês. Não sei se vai dar pra mostrar em 2020, mas eu vou fazer um vídeo só mostrando esse livro maravilhoso. Que veio da Argentina, de presente. Olha isso. Fiora de Tsuka é simplesmente um livro que junta romance, prosa, história e receitas de famílias italianas. Maravilhoso. Então é isso, resenha em 5 minutos, vlogs e as jornadas. Diferente do ano passado, 2018, a nossa jornada de leitura conjunta, as nossas jornadas de leitura conjunta, não serão feitas em um ano, serão feitas em dois anos. O livro que nós vamos ler pertence a essa coleção aqui, tem várias coleções que ele aparece. Tá? Um grande conflito. Nós lemos o Desejar Todas as Nações, lembra? Nesse clima de 400 anos da reforma protestante, nós vamos ler um livrinho desse combo aqui, que tem a ver, vai começar a contar a história da igreja, desde a igreja primitiva, até os grandes reformistas, que passam pela Alemanha, pela Suécia, pela Inglaterra, pela Itália, pela França, e até chegar nos dias atuais e para as profecias do livro de Apocalipse. Essa coleção aqui, Condensado, ele não é um livro tão grande. O Desejar Todas as Nações era maior. Esse daqui só tem 42 capítulos. Mas, mesmo assim, se você quiser ler nessa versão, que o livro se chama Os Resgatados, a versão condensada que está lendo se chama O Gros Conflitos, é a versão na íntegra, mas aqui a gente tem a mesma quantidade de capítulos, o conteúdo só vai estar um pouco condensado, você pode seguir isso se você quiser, tá? E nós vamos começar em fevereiro, dois capítulos por mês. Quando chegar próximo, a gente explica melhor, porque não vai ser uma jornada simplesmente como a outra. A gente vai apresentar umas propostas diferentes, chegando mais próximo, eu digo pra vocês. A outra é que nós vamos estar lendo, finalmente, depois, muitas pessoas pedindo, perguntando, ajudando. Ai, eu tenho medo do lookshot. Ai, quantas vezes seja o lookshot, eu queria ter lido, mas eu me canso. Eu não chego nem na metade da primeira jornada, eu não chego nem na metade da primeira parte. Por isso, nós vamos estar lendo o lookshot de modo partido e de modo bem didático com vocês. Nós vamos aprender sobre a história da Espanha, nós vamos aprender sobre língua espanhola, Então, nós vamos aprender sobre vários pontos ali. Vamos tentar fazer uma leitura mais dinâmica, trocar mais feedback com vocês. Qual a versão que nós vamos estar lendo? Tenho a minha versão, não é igual a sua, tal, posso ler outra? Claro que sim, claro que pode. Eu tenho essa daqui, que é o meu co-orientador maravilhoso, que me deu. Que ela é toda ilustrada com telas e obras clássicas de período, ela é maravilhosa. Mas, ela tem um texto normal, a gente vai estar lendo essa edição mais crítica, Porque essa edição é comemorativa do quarto centenário do lançamento do lookshot. Essa daqui é uma das primeiras, já tem capas diferentes. Eu vou estar deixando os links aqui embaixo, caso você queira comprar tanto a versão física, Quanto o e-book, para estar acompanhando. Nós vamos ler os primeiros capítulos, até dezembro, janeiro e o carnaval. Então, na última segunda-feira de fevereiro, a gente vem para conversar sobre essa coisa linda, maravilhosa. Mas, na segunda-fevereiro, eu vou estar explicando melhor como a gente vai fazer isso. Eu só tenho a agradecer a paciência e o carinho de vocês desse ano. Eu estive parada, porque eu estava escrevendo o meu primeiro filho e lançando o projeto do segundo. E vocês mandaram mensagens, ficaram felizes, porque eu tinha definido que eu tinha tirado 10, E, principalmente, porque agora eu estou falando, ai, você vai voltar, você vai voltar. Eu estou morrendo de saudade, vou voltar. Depois disso, com uma estrada, com uma estrada do processo, não vão ser muitas coisas. Mas, nós estaremos juntos toda segunda-feira, às 7 horas da noite, a partir de fevereiro, Com resenha em 5 minutos, vlog e a jornada de leitura conjunta desses bebês. O projeto que a gente vai explicar quando chegar 2020. Então, é isso, meus queridos. Muito obrigada pela companhia de vocês durante esse VED, pelas forças e o apoio de vocês durante esse ano. Que 2020 seja um ano cheio de aventuras, de conhecimento e alegrias para você e para sua família. Um beijão. Nos vemos em fevereiro com o vídeo oficial. A gente vai conversando, por enquanto, através da comunidade e das redes sociais também. Possamos continuar saindo da biblioteca e vendo muito, 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 muito além dos manhãs de vento. Valeu!